A posição que o Conselho Regional de Medicina acerca dessa nova variante Covid-19 recrudeceu na África é no sentido que a gente siga a orientação da ciência, que é manter e até redobrar os cuidados já previamente acordados, quais sejam, e manter o distanciamento social, evitar aglomerações, aumentar o número de pessoas vacinadas, porque nós temos aí um número muito grande, inclusive de piauienses, que não tomaram a segunda dose da vacina. E a vacina é consignada como eficaz a partir da segunda dose. Outro problema é que nós estamos nos aproximando das festividades de final de ano, vem o carnaval também, logo em seguida, e nós devemos tomar a medida cautelar de não liberar em eventos oficiais essas aglomerações que são a causa da disseminação da doença. Porque essa variante que surgiu na África agora nas últimas semanas, já temos indícios científicos fortes de que era altamente transmissíveis, embora não leve a quatro grados de Covid. Mas a transmissão é que faz manter a cadeia de disseminação da doença, é que faz a preocupação mundial é a falsa transmissão. E como é que se evita essa falsa transmissão? Mantendo o distanciamento social, usando as máscaras e, sobretudo, vacinando o maior número ou, preferencialmente, toda a população deve estar vacinada. Essa é a medida de maior impacto no controle da doença. E o CRM defende a ciência. Não existe nada de, assim, de oba-oba, achar que nós atingimos mais de 60% de vacina, que podemos liberar o uso de máscaras, que podemos liberar as aglomerações festivas. Não é momento ainda. É momento de cautela, é momento de prudência para o bem-estar da população.